Oi gente, tudo bem? Como estão as coisas aí com vocês? Bem, ontem eu recebi umas amigas aqui em casa e hoje a minha casa acordou daquele jeito. Eu já adiantei algumas coisas ontem, mas deixei pra fazer tudo hoje e organizar tudo com vocês. É bom que a gente grava o vídeo, eu fico mais inspirada em organizar e a gente vai compartilhando dicas de organização e faxina por aqui. A cozinha tá daquele jeito, vou mostrar pra vocês o que eu já fiz, assim, tipo de ontem. Aqui, olha, é a minha varanda, né? Foi onde eu servi o almoço. Eu só tirei as coisas, passei um paninho na mesa, o que eu usei tá ali. Depois eu vou ter que vir aqui e passar um aspirador, dar uma varridinha bem rápida. Eu gosto muito de receber na varanda porque eu acho que suja um ambiente só. Acaba que quando usa a casa toda, suja tudo e aí dá muito mais trabalho. Aqui também tá mais ou menos organizado, tá tranquilo. Mas a cozinha, olha, a bagunça. Juntou com as coisas hoje que a gente já tomou café da manhã. Muita, muita coisa. O Lucas acabou de descer com o lixo. Eu ainda tenho que arrumar essas coisas de roupa da Júlia e tudo. Aqui, eu deixei ontem o máximo de coisa que eu consegui na máquina de lavar. Então, coloquei panela, coloquei muita, muita coisa. Enchi a máquina e eu acho que eu vou encher a máquina mais uma vez. Só que tem várias coisas que eu tenho que lavar na mão mesmo, tipo taças. Essas taças assim, eu não gosto de, taças de cristal, não gosto de lavar na máquina. Acho meio perigoso, sempre acaba quebrando. Por mais que eles falam que não quebra, tem algumas funções específicas, mas eu particularmente não gosto. Mas tem bastante coisa aqui que dá pra colocar na máquina e eu vou colocar. Tem essa bagunça aqui também, coisas ali, badeira esterilizada, enfim. Então, tipo, ta uma zona, né, gente? Inclusive, a casa toda tá bem de pernas pro ar, porque... Eu não sei se eu comentei, mas no sábado, ontem, uma amiga minha, o filho dela dormiu na minha casa. Então, também usei o quarto de hóspedes. Preciso arrumar também, olha. Aqui também, arrumar esse quarto, tirar roupa de cama, botar pra lavar. Enfim, vlogão de faxina hoje. Aqui no meu quarto tá um pouco mais organizado, mas ainda tem que guardar. Aquilo tudo, brinquedo de Júlia, roupas. Mas a cama o Lucas já arrumou. A Júlia foi pra casa da minha mãe, tá lá, vai passar o dia hoje lá com os meus pais, vai ficar até a tarde lá. Eu vou aproveitar pra arrumar tudo aqui. E eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui em casa, vocês devem estar perguntando. Mas ela saiu de férias. Então, eu resolvi fazer uma recepção, né, um vídeo, um recebendo amigos, bem no dia que ela saiu de férias. Animada que sou, né, com o bebezinho e tal, não sei o que. Então, a Júlia acabou indo pra casa da minha mãe hoje. Da mãe daquela força, né? E eu vou organizar tudo aqui. Mas é isso, ai, gente, eu gosto tanto de receber as pessoas que eu nem acho que arrumar tudo depois é trabalho, sabe? Ai, foi tão gostoso, tão gostoso. E assim, depois que você tem filhos, assim, não sei, mas eu tenho sentido isso ultimamente. É muito gostoso, assim, também ver o amor das outras pessoas com seus filhos. Com seus filhos não, né, porque só tem um. Mas ver o amor das outras pessoas com seu filho, sabe? Então, ver as minhas amigas brincando com a Júlia, sabe? Tratando ela como se fossem filhos dela, sabe? Faz todo um sentido especial aqui na minha vida. Então, agora, bora arrumar. Vamos fazer a primeira etapa, que é tirar as coisas que estão aqui e já guardar, né? Já que tá tudo lavado e sequinho. Tchau. 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 Eu liguei a máquina. Já tá funcionando já com aquelas louças. Também lavei o que era de lavar na mão, coisas grandes. Algumas panelas que eu não quis colocar na máquina, as taças. Coloquei as taças azuis porque elas são de vidro. Essas daqui que são de cristal que eu não coloquei. Agora eu vou dar uma limpada aqui no fogão que tá sujo, né? Tá cheio de pingo aqui, de comida que a gente cozinhou ontem. O chão também vou dar uma varridinha. Vou ver se eu passo um paninho também. E tô colocando também roupa pra lavar na máquina, enquanto eu tô fazendo a faxina. Essas roupinhas da Júlia aqui eu vou tirar também. Já estão sequinhas, que a gente colocou ontem pra lavar. Vou esfregar algumas coisas dela que estão sujinhas de cocô, machadinhas. E é isso. Tô organizando tudo aqui. Agora a cozinha já tá um pouco mais habitável. Ainda não tá 100% organizada. Mas já tá bem melhor, né? Do que de manhã. Do que na hora que eu comecei essa faxina. É, eu passei um pano no chão. Também, que tá... Não é sujeira, tá? É reflexo. É, passei um paninho no chão, né? Varri com um aspirador de pó mesmo, que eu adoro. É, usar aquele... Aquela escova pra varrer o chão. Acho super prático. Passei um paninho aqui, também na área. E também, é... Passei um aspirador na varanda. Onde foi a recepção, também passei um aspirador. Essa mamadeira aqui é da Júlia, mas tá limpa. Ela foi pra casa da minha mãe. Achei que seria necessário levar. Mas, guardar aqui. É... Agora eu vou passar um pano aqui na mesa, na bancada. E limpar o fogão, porque eu deixei aqui as louças secando. Porque daqui a pouco já tá sequinha e é só guardar. Coloquei a sopinha da Júlia de molho. Aqui, as que estavam sujas. Já lavei algumas coisas. Isso daqui eu ainda tenho que pegar. Tirei as outras que estavam aqui já. Aqui já estão os panos que eu usei pra limpar a casa de molho. E aqui estão os guardanapos de tecido de molho, também, que eu coloquei um pouquinho. É... Porque eu acabei não esfregando ontem. Guardanapo de tecido, vocês sempre me perguntam como que eu faço pra lavar. E eu gosto de esfregar no dia, sabe? Eu não gosto de deixar. Mas ontem eu confesso que eu tava muito, muito cansada. Então, como eu deixei pra fazer tudo hoje, vou finalizar tudo hoje por aqui. Agora eu vou dar uma organizada lá dentro no quarto de hóspedes que eu falei com você, que a minha amiga acabou ficando por aqui. E no domingo de manhã ela passou a manhã toda aqui com o neném dela lá. O neném dela também usou a cama. Então, eu vou tirar as coisas pra lavar e dar uma organizada no quarto bem rápido. Arrumei aqui. Essa cadeira tava lá no quarto, mas eu até trouxe pra minha amiga usar ao longo do dia e ficar mais confortável aqui. Acabou que ela nem usou, porque ela preferia amamentar na cama. Mas eu vou deixar essa cadeira aqui, porque eu tô ocupando muito espaço no quarto da Júlia e depois eu arrumo uma finalidade pra ela. Porque eu não amamento mais, né? Então, e o quarto já é um pouco cheio. Então, eu vou tirar a cadeira aqui. E aqui tá a roupa de cama, o cobertor que eles usaram. Vou lavar ao longo da semana, quando der, assim, a máquina estiver mais tranquila. Mas já tá tudo prontinho aqui. Faxina pronta, já tomei banho. Inclusive, estou aqui agora, que eu vou trabalhar um pouquinho no computador. Espero que você tenha gostado muito de conferir aí como que eu faço a faxina. Como que eu faço pra organizar a minha casa. Espero muito que vocês tenham gostado desse formato do vídeo. Não esqueça de curtir e se inscrever nesse canal. Pra me ajudar aí, gente, a bater os 500 mil inscritos. Conto muito com a sua participação. E eu vou ficando por aqui. Um beijão e até amanhã com um novo vídeo, um novo conteúdo. E eu tô esperando você. Até mais!